Música 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 Mas eu não fico baidosa Mas eu não fico baidosa Com o teu palavreado Música Com o teu palavreado Entre o gole e a galinha Vamos brincar um bocado Mas quem se mete comigo Não tira bom resultado Música Eu brinco mas que é cuidado Eu brinco mas que é cuidado Por enquanto ainda assim Música Por enquanto ainda é cedo Tu bem sabes que este galo As galinhas não têm medo O que vos nos tens é tu a vez De brincar com o meu brinquedo Música Música E o gole acorda cedo E o gole acorda cedo Tão bem acorda as galinhas Música Tão bem acorda as galinhas Eu vou levar-te um segredo Mas certamente adivinhas Um dia criar os galerias E nem ferramenta tinhas Foi uma desculpa das minhas Foi uma desculpa das minhas Minha melhor de outra banda Vinha melhor de outra banda Estavas tu ao pé de mim Mas eu trouxe a dizer-me De ti já estou meio cheio Já te galo desde frango Queres fugir para outra banda Queres fugir para outra banda Escusada dizer-me em nada Escusada dizer-me em nada É uma boa desculpa Mas acho pouca piada Tocaste o maringalo Mas já não tens pedalada Música Está bonita desgarrada Está bonita desgarrada Com a galinha sem cautela Música Com a galinha sem cautela Já tens a crista caída E as penas não sabes dela Mas ainda hoje alvorada Que tem duas calavelas Música Não sei onde foram elas Não sei onde foram elas Nem o bolo que mais deu Música Nem o bolo que mais deu Olha de certos sonhastes Que a galinha não sentiu Vai galar para outro lado Que pra galo tenho eu Música Um galinho que mate eu E um galinho que mate eu E não há galinha que queira Não há galinha que queira Só se for para enfeitar Não há galo a maneira Em Barcelos temos muitos Levar lábidos que barro a vida na feira Música Vai-se embora a cantadeira Vai-se embora a cantadeira E o cantador também Música E o cantador também Estivemos na brincadeira sem querer ofender ninguém É só para alegrar quem escuta, nós entendemos-nos bem Cada um dá o que tem, cada um dá o que tem Acabou-se a brincadeira Acabou-se a brincadeira que o cantar a desgarrada Não é de qualquer maneira, um bem-ai já que me escutei Um beijo para a capaveira